Olá, bom dia. O meu nome é Gustavo, eu sou professor aqui do Instituto de Economia da Unicamp. Eu dediquei a minha formação, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a estudos do lado monetário e financeiro da economia. E aí, um dia, por curiosidade, eu fui ler um livro baseado na dissertação de mestrado de um colega meu de graduação, o Andrei Sequin, e tive acesso a essa literatura que eu não vi. É um pouco por culpa minha, que na minha graduação havia ofertas de cursos, e na pós-graduação também, mas passou na minha formação. E fiquei encantado com o rigor científico da discussão. Os economistas, tradicionalmente, não estão tratando de um tema que é vital, que é a ideia de que o funcionamento da economia depende de recursos, que esses recursos têm limitações não econômicas, e que o processo econômico gera um efeito negativo, faz um feedback negativo sobre esses recursos, sobre o próprio ambiente que se estrutura. Então, talvez estejamos aqui pregando para convertidos, mas a ideia é falar para vocês que espalhem esses textos, que são esses textos terminais da economia ecológica, que são muito interessantes. Depois da fala do Daniel e do Júnior, eu vou focar aqui em uma questão da macroeconomia. A macroeconomia pode ser utilizada de forma instrumental, ou seja, para gerar política, com vários objetivos. Estabilidade monetária e financeira, Aumento de bem-estar social via aumento de oferta de bens e serviços, mas ela também é funcional desde muito tempo, talvez desde o seu nascimento, para a manutenção do nível de emprego. As pessoas, nas sociedades contemporâneas, elas precisam de uma forma justificada de acesso à renda para consumir e existir. Essa forma justificada não tem nenhum valor moral em cima dela, pode ser uma herança, pode ser sustentado por alguém, mas a grande massa da população é sustentada pela venda da sua capacidade de trabalho, e essa venda não é garantida, ou seja, existe na economia o fenômeno do desemprego. Então, colocando aqui um pouco mais sistematizado o que eu falei, o crescimento pode ser visto como um fim para aumentar a oferta de bens e serviços, mas também pode ser como uma forma de amenizar a pressão inflacionária, dada uma disputa distributiva entre salário e lucro, por exemplo. Pode ser utilizada para promover sustentabilidade das finanças públicas. pode ser a tese Piketty, que o crescimento, e um crescimento vigoroso, ele é fundamental para amenizar os efeitos da distribuição de renda-riqueza, mas eu vou salientar aqui que o crescimento tem sido utilizado para combater o desemprego. Principalmente, se você pensa a longo prazo, que o trabalho se torna cada vez mais produtivo, a produtividade do trabalho, por diversos mecanismos, vai aumentando. É uma tendência, não quer dizer que vai se reproduzir, mas tem sido uma tendência da nossa economia. E o trabalho vai se tornando mais produtivo, promovendo o crescimento, mas tem um feedback negativo que ele vai se tornando cada vez menos necessário. Então, focando nas teorias macroeconômicas, como que as teorias trabalham o desemprego? Existem algumas teorias macroeconômicas, mas existe uma teoria macroeconômica que é predominante, é a mais bem difundida, a mais estudada, e que tem mais pessoas trabalhando nela. Nessa macroeconomia, o emprego e o desemprego são determinados no mercado de trabalho ou nos mercados de trabalho, se você quiser promover alguma desagregação. Essa macroeconomia, originalmente, ela é dividida em prazos, curto, médio e longo prazo, e o desemprego nessa teoria existe somente no curto prazo, porque o curto prazo é onde a chamada demanda agregada pode ter efeitos sobre o resultado econômico. No médio prazo, nós temos o chamado lado da oferta da economia, capacidade de oferta da economia, e essa é fixa. E, no longo prazo, nós temos essa capacidade de oferta flexível. ou seja, o estudo do longo prazo permite variações de resultados. Você pode, através de escolhas econômicas, em algumas teorias, em algumas não, escolher, uma escolha social, mesmo que seja puramente do ponto de vista teórico, níveis de crescimento. mas, em qualquer caso, o pleno emprego estaria garantido. O pleno uso dos fatores, o uso eficiente do fator estaria garantido. Existe uma outra macroeconomia que é a macroeconomia que eu chamo de orientada pela demanda, porque ela dá um papel principal pela demanda. Nessa macroeconomia existe a possibilidade permanente de desemprego, porque o emprego ele é determinado por uma expectativa da atividade econômica, inclusive com efeitos endógenos, porque quem está empregado tem possibilidade de consumir mais e fazer investimentos, por exemplo, imobiliários. e nessa teoria o longo prazo ele não tem fatores econômicos equilibrantes que nem na teoria anterior. Então, acompanhando até o que vem sido desenvolvido nos anos muito recentes, diria de quatro anos para cá, inclusive esse ano, a ideia de uma macroeconomia ecológica, pelo menos uma ideia em esboço de macroeconomia ecológica, ainda não existe os elementos que atendem a fala do Júnior e do Daniel, é mais uma ideia de construção de cenários, antecipação de possíveis problemas, uma macroeconomia ecológica baseada na demanda e, portanto, uma macroeconomia ecológica que considera a ideia de que ao restringir o crescimento que em algum momento vai ser necessário e espacialmente distribuído, talvez o que acreditamos é que em alguns lugares o crescimento não é mais necessário, em alguns lugares sim, pelo acesso a uma quantidade de bens e serviços, isso aí é uma discussão que não é puramente econômica, não é puramente fisiológica, tem questões de fundo por trás disso, mas eu promovi aqui uma separação que eu acho instrumental, que seriam as estratégias de emprego dentro desse disperso de macroeconomia ecológica que tem sido construído, eu dividi ali em uma dinâmica de transição, ou seja, para países que ainda teriam o direito, direito no sentido moral, não sei, de atingir níveis maiores de renda e de riqueza, de ter um estoque de capital constituído maior do que aquele que tem, e uma dinâmica de state-state, um termo que a princípio pode parecer estranho, como assim, dinâmica de estado estacionário, é que o estado estacionário promove, ele foi concebido ali, pelo menos muito bem defendido ali pelo Hermann dele, como um estado em que transformações qualitativas, tecnológicas, e distributivas podem acontecer, então não é um congelamento dos fatos econômicos, dos fatos macroeconômicos. Então, na dinâmica de transição, que talvez, eu acredito que o Brasil se encaixe, o principal fator de alocação de trabalho, de manutenção e criação de emprego, seria na constituição de investimento para a transição. Se você precisa de mais capital, se falta capital constituído, então você já pensa esse capital, já promove alguma forma de racionalização para o período posterior em que o seu crescimento vai ser mais limitado. Daí eu alinquei ali a questão de bens públicos, oferta e distribuição de bens e serviços, e formação de capital fixo, coerentemente e orientado para o state-state, ou seja, um que tenha menor impacto, um que possa ser mantido com intervenções menos impactantes, ou seja, a manutenção desse capital seja menos impactante, seja menos necessária, tudo isso pode ser racionalizado. E já tem uma certa contradição com a lógica puramente de mercado, porque a lógica de mercado escolhe o maior retorno, escolhe a maior sustentabilidade. Então, aí já se sugere que os instrumentos puramente econômicos não são suficientes. Agora, no estado estacionário, e essa é uma questão que já se apresentaria para os países com um estoque formado, porque o desemprego também existe em países ricos, o desemprego também é uma preocupação em países ricos, ainda mais num momento histórico em que o estado de bem-estar social é cada vez mais deteriorado. Então, no steady state, o que vem sendo sugerido? Estratégia de decoupling, decoupling é aquela atividade econômica que é menos impactante, seja porque é mais desmaterializada, seja porque ela é mais integrada no ciclo natural, energético, por exemplo, como exemplo daquilo que é menos impactante, oferta de bens e serviços imateriais e daquilo que é mais integrado como agricultura familiar, por exemplo, ou agricultura sustentável, mesmo que seja por empresas e por escala maior, etc. Diminuição das horas de trabalho, depois do pós-guerra houve uma tendência à diminuição das horas de trabalho, depois da crise de 2008 na Europa houve algumas o processo retrocedeu, aquela ideia de que você está numa competição internacional e que você precisa que o trabalho seja um fator de custo menos pesado na sua economia nacional, talvez seja um jogo de coordenação, você diminuir as horas de trabalho, políticas redistributivas, o Júnior falou aqui em renda média, um grande problema da economia é que a média é uma péssima representação da distribuição de renda e riqueza, ela ocorre com uma distribuição onde a gente tem alguns poucos muito ricos e alguns muitos muito pobres, ela tem essa característica, processos redistributivos poderiam tornar o funcionamento econômico menos menos ligado ao crescimento e o governo tem uma sugestão que é o chamado governo como empregador de última instância, essa sugestão veio lá do, ela é original lá do Raiman Minsky, que é um economista que ganhou grande releitura no momento da crise, a ideia de que o governo poderia ter uma oferta de empregos permanentes para que a pessoa não encontrar um trabalho no mercado, ela vai ali numa agência governamental e o governo tem compulsoriamente um emprego para ela ali, ao ela encontrar um trabalho, ela se desliga daquele emprego. Daí eu coloco algumas questões mais do ponto de vista da macroeconomia, como que a macroeconomia responde a essas questões. numa economia sem crescimento ou com baixo crescimento, ela contraria mecanismos puramente econômicos de criação de emprego. Então, a gente não pode esperar das forças de mercado uma sustentação do emprego nesse desenho de economia. Por outro lado, uma política de Estado grande, de big government, possui altos custos de transação, se a gente for imaginar essa ideia de governo como empregador de última instância, talvez seja mais eficiente você simplesmente transferir a renda. Porque você organizar e manter esses escritórios, principalmente em países continentais, como o Brasil, Estados Unidos, Índia, China, Rússia, talvez seja mais custoso fazer isso do que simplesmente transferir a renda. Pode haver uma avenida de oportunidade para transformações institucionais e culturais, instituições formais e informais, redução de jornada de trabalho, orientação para menor consumo, maior uso de bens compartilhados, os bens públicos, os bens públicos são um problema gigante na teoria econômica, de fato precisa que de fora dela seja ofertado. Uma hipótese que eu adiciono ali é a ideia de que você faça, que você internalize o problema do impacto fazendo uma ligação via esse mercado de trabalho, ou seja, você fazer uma ligação do impacto da atividade a um fundo de salário, você fazer uma proporção, as atividades que tenham maior impacto ambiental deveriam contribuir mais para um fundo de salário, mas essa é uma sugestão muito preliminar ainda, só me dê a liberdade de colocar ela aqui para vocês. então agradeço. Obrigado.